A gente aproveita essa oportunidade, como você e toda a comunidade já está sabendo, daqui a alguns instantes nós teremos o almoço, não só para agarrir recursos, mas também para a gente nos confraternizar. Então, a renda será de benefício que a gente possa terminar a nossa catela. A gente espera que todos participem, permaneçam e participem desde já. Agradecemos a todos que colaboraram, seja com apenas ir lá e lavar uma louça, o tratado desse almoço, não importa com o que colaboraram, mas importa com o que, mas sim com o que colaboraram. Então, sintam-se todos do que colaborou com mais ou com aquele que colaborou com menos. Sintam-se todos colaboradores e Deus é quem recompensa a todos. Nossa Senhora de Nazaré, que passe à frente de todas as nossas necessidades. Com licença. Mensagem de Diva, Suárez de Macedo, nesta oportunidade. O Senhor esteja na bolsa. Então, a gente vai invocar a bênção sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os alimentos, também sobre os cavaleiros, né? Ontem estivem lá no bairro de Andezeu, hoje estão aqui. Então, que o Senhor os abençoe, né? E que os animais sejam tratados com dignidade, para que as caminhadas possam continuar, tá certo? Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, e em paz, que o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. E saudades uns aos outros na paz e no amor de Cristo. E assim, senhoras e senhores, o canal Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora do Sul, que acabo de transmitir direto da comunidade do Cumbi, a missa celebrada esta manhã pelo Padre Francisco Salles de Moraes. Obrigado, amigos, e até uma próxima rodada no canal Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos. Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Natalê Amém. Amém. Amém.